Ovos, 1 xícara e meia de açúcar refinado e temos 2 xícaras de farinha de trigo E aqui pessoal, nós temos uma forma redonda, você pode fazer em qualquer forma, mas eu vou fazer aqui nessa redonda E aqui tem um papel manteiga, não precisa você untar sua forma, só coloca o papel manteiga no fundo e já é o suficiente Eu vou explicar porque mais a frente Pessoal, então vamos lá, acrescentar aqui, colocar os ovos na batedeira, os 8 ovos E nós vamos ligar a nossa batedeira no máximo, pessoal Deixa aí por 5 minutos, 5 minutos, deixa bater bastante mesmo, pessoal, bastante Para ficar aí bem cremoso, vai ficar bem cremoso esse nosso pão de ló Pessoal, quero agradecer muito vocês que estão curtindo nosso canal, nossas receitas Olha pessoal, depois de 5 minutos, ficou desse jeito Desse jeito Agora pessoal, o próximo passo é a gente acrescentar a nossa açúcar Então vamos lá, vamos acrescentar aqui a nossa açúcar, pessoal, aos poucos Vamos acrescentar aqui aos poucos, desse jeito Açúcar refinado Se você ainda não é inscrito, chegou aqui por um acaso, que você viu esse vídeo aí Na sua galeria aí, no Youtube, você passando e viu Se inscreva aqui no canal, que a gente está com a meta aí de chegar aí a 100 mil inscritos Ainda não batemos 50 mil, mas estamos aí na expectativa E queremos chegar a 100 mil inscritos, pessoal, ajude nós aí Então depois que nós colocamos açúcar, né, vamos deixar bater por 10 minutos 10, pessoal, 10 minutos e vai ficar mais cremoso Muito bom Pessoal, esse pão de ló é sensacional Sensacional mesmo Tendo o costume de fazer ele sempre E fica muito bom Muito saboroso Muito bom mesmo Então vamos aqui deixar por 10 minutos Então após, pessoal, os 10 minutos Vocês vão ver como é que estava Olha só, como ficou cremoso, pessoal Como ficou cremoso Então vamos aqui, olha Que coisa mais linda, né Então vamos tirar daqui Esse negócio da batedeira aqui Esse acessório dela E vamos Aqui, pessoal Pronto, já tirei Vamos colocar agora, pessoal Aos poucos A farinha de trigo Notaram, pessoal Que na descrição está a farinha de trigo sem fermento É isso mesmo É farinha de trigo sem fermento Aí você vai mexendo assim, pessoal Aos poucos Tá Mas é muito importante você também Peneirar a sua farinha Faça assim com delicadeza Também não precisa tanto Delicadeza não Tem que misturar a farinha, pessoal Então faça esse processo Enquanto você colocar sua massa Você vai fazer esse processo Sua massa não, pessoal Sua farinha de trigo Você vai fazer esse processo Enquanto tiver farinha você vai misturando Vai colocando aos poucos, pessoal Porque fica mais fácil Porque se não ficar bolota de trigo Vai atrapalhar no processo Na hora dele crescer Não vai ficar legal Não vai Muito obrigado mesmo de coração Vocês que estão aqui curtindo Vocês que comentam Nós estamos respondendo aí Tem comentário que a gente coloca aí Com coração E tem outros que a pergunta A gente responde A gente está muito feliz Por você estar gostando aqui Das nossas receitas E se tiver alguma crítica, pessoal Pode deixar aí no comentário Alguma sugestão Deixa aí Às vezes eu falho Que eu esqueço de cortar o bolo É, eu vou começar a ter mais esse hábito Então, pessoal Aqui já está cremoso Olha Como ficou cremoso Agora nós vamos, pessoal Pegar a nossa forma Então, já mostrei aqui Do papel manteiga Eu não untei Por que, pessoal? Vai atrapalhar no crescimento do bolo O bolo vai crescer Parece que ele vai transbordar O bolo não O pão de ló Parece que ele vai transbordar Mas depois ele vai dar uma baixadinha Ele vai ficar certinho na forma Se eu untasse Ele ia encolher no meio E não é esse o propósito Que a gente quer Tá certo? Então, por isso que eu não untei Essa forma Então, vamos colocar aqui Aí, né? Vamos levar no forno Já pré-aquecido, pessoal Por 180 graus É... A 45 minutos Se você ver que ainda precisa Um pouquinho Dependendo do seu forno, né? Você deixa aí Mais uns 10 minutinhos Vamos dar 3 batidas 1 2 3 Por quê? Tá, sai o ar Pronto Foi depois que passou 45 minutos No forno A 180 graus Já pré-aquecido Olha como ele ficou lindo O pessoal acha que ele fica esfarelando Fica coisa magnífica Ainda tá um pouco quente Fica magnífico mesmo Eu vou tirar aqui Tandandam Que coisa mais linda Fica muito bom Ele esfarela mesmo, pessoal Eu sempre que faço Ele fica assim Sempre esfarela um pouquinho Aí, né? Vamos tirar aqui Nosso papel manteiga Viu? Que facilidade, pessoal Que facilidade Aí, se Antes de você tirar ele Pessoal Você passa a faca do lado Porque às vezes gruda ainda, né? Você passa a faca assim do lado Para ele soltar Caso Na verdade Tem que passar a faca Porque como você não passou Ainda Como você ainda não passou Não passou margarina Não untou a forma Então vai ser necessário mesmo Você passar A faca do lado Passa devagarzinho Para não É Assim Despedaçar o bolo Então aqui Eu já estou cortando Para vocês verem, ó Cortei aqui a parte dele Está vendo? Cortei no meio Para você ver Como ele ficou dentro Então esse foi o nosso vídeo, pessoal Muito obrigado mesmo Para vocês curtirem aqui Nosso canal Arte dos Irmãos Eu e meu irmão Nós estamos felizes De verdade Um forte abraço Valeu